Essa é a mais nova repórter da nossa TV Canadá. Parabéns, Ana Goulart. Fez um trabalho maravilhoso, mas a festa não para por aí. O Português com Açúcar, com o nosso amigo Hugo Piló, esteve lá no Sim Contest, do nosso amigo João Santos. E você confira com a gente, porque o Carpenter's Union fez essa festa brilhar ainda mais. O Português com Açúcar e a nossa TV Canadá hoje em 12 tripla aqui no sétimo concurso do João Santos. Grande final hoje aqui, adulto e também infantil. Já ouvimos a primeira ronda, uma música para cada um dos cantores. Nós vamos estar aqui durante toda a noite, vamos saber que ela vai ser o grande vencedor ou a grande vencedora da noite, tanto no concurso infantil como no adulto. ou dizia em 12 tripla, porque hoje o Português com Açúcar vai ser Júri. Vai cantar também o Pretty Much, o novo tema. E vai também fazer esta reportagem para vocês, vão estarem em casa. Este é o Sim Contest, o sétimo, do Mr. John Santos. E vai ser Júri. Português com açúcar na nossa TV Canadá Na finalzíssima, na sétima final Do concurso amador de cantores Do John Santos Ao meu lado tenho uma das pessoas que ajudou Com que este programa, este evento fosse conseguido Tenho aqui Durval III O representante da 10.30, da Carpenters Union Durval, foi uma noite bem passada O que é que fez com que A tua representação, o teu sindicato Também patrocinasse e ajudasse Este evento a ir para a frente Isto tem sido uma noite maravilhosa Cantores que cantam tão bem Nunca cantaste? Nunca cantei, mas tenho uma filha que canta De certeza que por um ano ela vai experimentar A ter nesse concurso Gostas de ajudar a este evento? Gosto de ajudar a este evento porque é importante para nós Não só para a nossa comunidade Mas para provar que a comunidade portuguesa Tem talento Que pode estar a todo lado Da província do Ontário, no Canadá E o Carpenters Union Está aqui para ajudar o que for preciso Para que isto continue Português com açúcar está bem rodeado neste momento Tenho aqui ao meu lado direito O Ministro das Finanças da província do Ontário O Ministro Charles Sousa E tenho ao meu lado esquerdo o mentor O grande causador deste evento Que já é o sétimo Vou pedir aqui ao João Santos Para fazer aqui o balanço desta época João, foi positiva? Muito positiva Com a ajuda de toda a comunicação social Tivemos 300 e tal concorrentes este ano Temos uma menina do ano passado Que na última semana Ela vai cantar agora no intervalo Na última semana teve 40 mil hits No vídeo que fizemos para ela 40 mil hits numa semana É alguma coisa O concurso atrai aqui Também muitos convidados Muitas pessoas que vêm aqui ver o teu concurso Ao meu lado tenho então Charles Sousa O novíssimo Ministro das Finanças do Ontário Gosta destas vidas, Sr. Charles Sousa? Oh, isto é fantástico A ver os nossos jovens a cantar E o incentivo que se dá Para eles prepararem Para fazerem melhor É isso que nós queremos E como Ministro das Finanças Também tenho interesse Em contribuir e auxiliar A nossa cultura A cultura de música A cultura de filme E isso é tão importante Porque também dá negócio Faz parte da nossa economia Faz parte da nossa cultura E precisamos de investir Investir nos jovens Investir nos mais novos Eu gostaria de agradecer a Norval Terceira E a Carpenters Union Por salvar nossas vidas Este ano Depois de uma unilocada Unilocada Infila Estão Infantilmente Com a mix-up De uma Hora Obrigado a Norval E a Carpenters Union Eles Criam o nosso E a nossa E o próximo ano Vamos A Queen Elisabetira Obrigado a Deus Ambiente final de festa Português com o Suga Esteve hoje na final Do Singing Contest Do John Santos Gio Navarro e Peter As Anhas Foram os grandes vencedores Nós estivemos aqui A cobrir tudo Obrigado a todos aqueles Por proporcionarem Este grande evento E até para o ano